Você sabia que a qualidade dos açúcares naturais vão depender do armazenamento? Isso mesmo, vão depender da maneira que eles foram armazenados. O açúcar mascavo, ele não passa pelo refino, mas ele tem uma trajetória até chegar à sua mesa. Decidi fazer esse vídeo por uma experiência que eu passei, ou seja, várias experiências com tipos de açúcares. Eu já tenho um vídeo falando sobre grãos de kefir de água, como você deve cuidar, como você deve tratar a sua colônia. Quanto mais for escuro o tipo de açúcar, mais natural ele é. O açúcar branco, passando pelo refino, as suas propriedades, ou seja, as vitaminas, minerais, eles são retirados do seu produto. Essa colônia de bactérias, no qual é chamado de kefir de água, ela se alimenta de frutose, sacarose. Então, o resultado desse refino é um produto que contém apenas carboidratos. Por isso, o açúcar branco, ou seja, o açúcar refinado, não serve para alimentar essa colônia. É simples assim, os açúcares brancos não possuem nutrientes para alimentar os seus grãos de kefir de água. O que é mais comum é nós utilizarmos o açúcar mascavo. Mas aí, vamos lá, eu vou falar a verdade sobre o açúcar mascavo. Os açúcares naturais, que são bemerara, mascavo, eles não passam por processos químicos, eles não passam pelo refino. Então, eles são naturais. O açúcar mascavo é o mais natural de todos. Porém, existe uma trajetória aí. Vamos lá? O pessoal do engenho prepara o caldo de cana. Leva ao fogo, reduz numa chapa. Eles vão ensacar, vão armazenar, vão esperar o pessoal da logística ir recolher. O açúcar vai fazer uma viagem, uma trajetória, porque nem todos os lugares, nem todos os estados, existe a cultura da cana de açúcar. Então, isso é muito normal. Essa viagem é normal. E aí sim, vai para o distribuidor. Então, do distribuidor vai chegar o depósito dos supermercados. E assim vai para a prateleira. Então, os supermercados vão colocar disponíveis a venda nas prateleiras. E das prateleiras vai chegar até a sua casa. E na sua casa, você deverá armazenar muito bem. Deve proteger muito bem o açúcar mascavo. Em lugar seco, arejado, ou até mesmo na geladeira. Aqui eu deixo dentro da geladeira. Eu sigo as informações da embalagem. Então, as informações da embalagem aqui diz. Após aberto, armazenar em um recipiente fechado. Então, aqui está. Então, durante essa trajetória, o açúcar mascavo, ele pode adquirir fungos. Eu já perdi várias colônias. Isso mesmo, ele pode adquirir fungos. E isso vai matar a sua colônia. Vai enfraquecer, enfraquecer e vai matar a sua colônia. Ela vai diminuir, diminuir, diminuir. Você não vai saber o que aconteceu com seus grãos de kefir. Porque você utilizou um açúcar de boa qualidade. Ou até mesmo de ótima qualidade ao seu entender. E você utilizou sim. Você utilizou um açúcar de boa qualidade. Que é o açúcar mascavo. Que é o que nossos grãos de kefir necessitam. Necessitam de nutrientes. Entendeu? Olha como ele tem que estar. Ele tem que estar solto. Olha essa marca. Essa marca também está solta. Olha só. Observe como ele está solto. Então, você observa. Ele deve estar soltinho. Olha aqui. Se você observar, ele vai fazer um movimento. Olha o movimento. Agora vamos para esse aqui. Olha o movimento dele. Olha o movimento dele. Então, esses açúcares são mascavos. Porém, de barcas diferentes. No final do vídeo, eu vou deixar algumas marcas visíveis. No qual eu já utilizei. Então, o que eu faço? Eu separo algumas matrizes dos grãos. E utilizo em cada vidro um tipo de açúcar. Então, eu observo o seu desenvolvimento. Aqui você pode ver que tem uns grãos aqui maiorzinhos. Essa colônia, ela estava quase morta. Eu estava quase enterrando essa colônia. Bom, eu dei um checkmate nessa colônia. Eu decidi trocar, mudar tudo. Separei essa colônia aqui. Ai, que lindo. Que lindo. Que lindo. Então, eu decidi separar essa colônia do perfil de água. E utilizar a rapadura. Ele não pode ter nenhum outro componente. A não ser melado de cana. Então, esse aqui é um caldo de cana na parte sólida. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um pozinho. Claro, quebrei. E acondicionei aqui. Nós estamos aqui dentro. Bem guardadinha. Bem vedado. Para não entrar formiga. Primeiro, dissolvo na água. E aí, eu coloco a minha colônia. Então, eu só estou dando uma dica a mais. Para você cultivar os seus grãos de kefir de água. Então, esse vídeo não é para te influenciar. E sim, para te dar uma dica. Ou seja, um que a mais. Tudo bem? Mais uma dica do canal. Cuide-se com Elsa Reis. E não esqueça o meu like. Esse like, ele impulsiona o vídeo. Eu acredito que tem muitas pessoas começando agora ou não no cultivo de grãos de kefir. Podem estar perdendo a sua colônia e não sabem porquê. Então, esse vídeo, quanto mais ele impulsionado for, melhor. Vai chegar até aqueles que necessitam desse conhecimento. Tudo bem? Eu tenho algo a dizer para você. Cuide-se. Se inscreva no canal. Legenda por Sônia Ruberti